Olá, esse é o comentário do gestor do mês de junho da área de Wealth da Genial Investimentos. Chegamos ao meio do ano sem grandes modificações no contexto internacional. Temos por um lado guerra e por outro lado pandemia que continua impactando e acelerando a inflação mundial. Na Europa, a inflação segue acentuada em 8,1% ao ano. As criptomoedas sofreram uma grande desaceleração no mês de junho em decorrência de todo o contexto conturbado internacional. Nos Estados Unidos, a taxa de inflação segue elevada em 8,6% ao ano, o que fez com que o FED elevasse a taxa de juros em 0,75% em sua última reunião. Segundo o presidente do FED, o cenário nacional é controlável, mas por outro lado o cenário internacional não, o que faz com que inflação, pandemia e o contexto de guerra possam sim levar os Estados Unidos a uma recessão. Falando agora sobre a economia chinesa, que é uma grande parceira comercial mundial. No mês de abril, essa economia passou por grandes períodos de lockdown, o que levou a uma desaceleração econômica. Mas por outro lado, em maio, diante dos pacotes de estímulos governamentais e também da reabertura dessa economia, ela já começou a apresentar sinais de recuperação, ou seja, exportação e importações em níveis já aceitáveis e também uma queda da taxa de desemprego. Todo esse cenário internacional, somado a questões nacionais, como por exemplo, a aproximação das eleições e também a investigação do desvio de verbas do Ministério da Educação, ditam o ritmo da economia brasileira. No mês de maio, o IPCA elevou em 0,47%, o que fez com que o Copom, em sua reunião em junho, aumentasse a taxa de juros selic para 13,25%. Já em junho, o IPCA elevou em 0,67%, o que totalizou uma inflação de 11,89% anual. Por outro lado, a taxa de desemprego caiu para 9,8%. Diante desse cenário nacional e internacional, continuamos num período de grande instabilidade e sem perspectivas de mudança para o curto prazo. Inflação nos Estados Unidos, guerra, pandemia, são questões do nosso cotidiano, mas que não possuem um desfecho concreto e que impactam, gerando instabilidade na economia brasileira. Esse foi o comentário do gestor do mês de junho, da área de Wealth, da Genial Investimentos. Legenda Adriana Zanotto